Fala aí, galera, beleza? Passando aqui, mano, no início do vídeo, pra avisar que a rifa do Xbox One tá rolando e já foi 50% dos números, galera. Rifinha do Xbox One aí, por apenas R$ 5,00, já foi metade. Então, se você não adquiriu a sua rifa, já adquira, o link tá na descrição. E lembrando, hein, um número é apenas R$ 5,00, beleza? Vai, ó, um Xbox One aí, vai três jogos em mídia física, um ano de Game Pass Ultimate, vai também as pilhas recarregáveis, um controle e o Xbox One vai com Kinect, beleza? Então, se você não adquiriu, mano, já adquira, hein, já foi 50%. Tamo junto, galera! Estamos aqui no Forte Zancudo. Vídeo passado a gente conseguiu entrar aqui dentro, só que uma coisa que chamou muita atenção nesse Forte Zancudo foi que tem militares dentro da torre e também não tem zumbi aqui dentro do Forte Zancudo. Fora do Forte Zancudo tem zumbis, agora aqui dentro não tem. Hoje vamos dar aquela explorada bem detalhada aqui no Forte Zancudo pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa ou alguma pista do Trevor, beleza? Vamos saindo aqui. Nossa máquina aqui. Tô fazendo de tudo pra gente não perder esse carro. Esse carro eu não quero perder de jeito nenhum. Beleza, apareceu um carro dos hostis ali, mas com certeza o carro dos hostis não vai entrar. Vamos lá, mano, vamos começar a analisar aqui o Forte Zancudo. Eu tava querendo entrar aqui nessa torre, né, essa torre de vigia. Acho que é uma torre de controle aqui que tem dentro do Forte Zancudo, só que eu tô com medo de sacar arma. Eu tenho AK-47 que tem lanterna, só que o meu medo é de sacar arma e os militares acabarem atirando em mim. Porque, mano, eu entrei ali na torre, no vídeo passado, e os militares não me atacou. O que eu vou fazer? Vocês, né, deram a sugestão de eu vir aqui no inventário e criar uma lanterna. Flash Knight. Cadê? Aqui, ó. Tenho cinco. Já tenho até a lanterna pronta. Aí a gente vai usar só essa lanterna aqui. Vamos entrar. Não quero caçar confusão. Tô pacífico aqui. Vamos ver, ó. Agora eles já não estão aqui mais. Tem esse cara aqui só. E aí, tranquilo? Mano, ele tá me xingando pra caraca, véi. Bom que agora tá de dia, né? Eu acho que agora vai dar pra gente subir mais tranquilo. Acho que nem vai precisar da lanterna. Vamos subir lá em cima. Tinha só um cara. Os militares não estão aqui dentro. Vamos só dar uma averiguada aqui em cima dessa torre. Depois a gente desce e vamos analisar aqui o Forte Zancudo. Dá uma explorada detalhada nele aqui, mano. Porque o Forte Zancudo é muito grande. Mas se tiver veículos militares aqui... Ah, mano. Já vou pegar veículos militares. Subindo. Ó, terceiro andar. Que é complicado pra subir porque é muita escada. Muita escada mesmo. Eu acho que são cinco andares. A gente já subiu três. Até agora não mostrou o quatro ali. Tá vendo? Mano, olha o tanto que demora. Ah, e uma coisa que tem aqui em cima é a minigun. A gente vai pegar essa minigun. Apesar que eu tenho um monte de minigun, né? No nosso carro. Muita gente falou pra colocar o nome daquele carro meu de carro fantasma. Porque ele pegou fogo aí no vídeo passado. Então eu vou colocar de carro fantasma. Eu tô cheio de minigun no nosso carro fantasma. Mas vai ser bom pegar essa minigun aqui pra matar as hordas. Ou até mesmo pra confrontar o Trevo, mano. O Trevo deve ser difícil de matar. Beleza, olha o cesto aqui, ó. Chegamos no topo. Nossa, a lanterna aqui nem ilumina muita coisa não, viu? Acho que é essa aqui que tem a minigun. Poxa, não é aqui. Parece que tá tudo desligado. Elevador. Aqui, ó. Boa. Consegui pegar a minigun. Opa! Tranquilo? Nossa senhora. Tem só um comandante aqui, mano. Tem como a gente subir mais ainda. Tem um comandante ali. Véi, tá cheio de militar no Forte do Zancudo. Só que ainda não dá pra saber se esses militares é inimigo. Eles são passinhos. Nossa, tem mais militar aqui, mano. Tem mais três militares aqui. Só isso que tem, né? Coloca em primeira pessoa. Mano, vamos lá embaixo. Na torre. Os militares da torre aqui não me atacou. Os caras tão bem de boa. Mas apesar também que eu não saquei a arma. Talvez na hora que eu sacar a arma, aí complica as coisas. Os caras vêm pra cima mesmo. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desce, 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 desce. Os militares que estavam lá embaixo, quando a gente chegou aqui, eles não estão mais. Então, provavelmente, deve ter militar espalhado aqui no Forte do Zancudo. Nossa, é muita escada. Isso aqui demora demais. Olha isso, mano. Não, dá desânimo demais de ficar subindo isso aqui. Eu não subo isso aqui mais, não. Chega, chega, chega. Olha que tanto de escada, misericórdia. Tinha que ter o elevador, né? O elevador tinha que funcionar. Olha, mano. Meu Deus do céu. Não acaba a escada, não. Acho que é aqui. Beleza, consegui. Nem vou conversar com esse cara aqui, não. Porque esse cara já tá achando ruim. Deixa eu ver se ele sentou. Tá sentado ali, mano. E ele tá achando ruim, viu? Aquele carinha tá reclamando. Vambora. Vamos dar uma analisada aqui nesse Forte do Zancudo. É, tem muito pouco militar. Agora que tem menos ainda na torre. Parece que tem só uns cinco militares só na torre aqui de controle. Agora vamos dar uma olhada aqui na frente. Ah, se der confusão, a gente mata todo mundo. Eita, caraca. Parece que tem uma base aqui nesse hangar, ó. Mano, aqui vai ser melhor a gente entrar a pé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esconde a arma. Esconde a lanterna. Esconde as armas. Esconde tudo. Caraca, o que é isso, mano? Ó, isso aqui era uma pista de treinamento aqui, ó. Aqui era uma pista de treinamento, parece. Treinando os militares, ó. Aqui é um labirinto, será? Ó, escutando barulho de helicóptero. Mano, eu tô escutando barulho de helicóptero aqui. Ah, aqui é um labirinto, velho. Mano, eu tô escutando barulho de helicóptero. Vamos lá fora. Imagina, o Trevor chegando de helicóptero. Eita, caraca. Misericórdia, mano. Esse trem caiu tudo aqui. Aqui é meio que uma área de treinamento. Ih, já parou. Barulho de helicóptero já parou aqui. E mais nada. Mano, vamos pegar o carro. Eu vou ver se a gente encontra mais militares aqui. Vamos que vamos. Ah, achei que esse carro aqui já não ia funcionar mais. Tem que funcionar esse carro aqui. Mano, eu tô achando muito estranho esse Ford Zancudo assim, vazio, não tendo nada. Pelo menos tem um lado bom. Os militares que estão aqui no Ford Zancudo, eles não me atacou. Eita, poxa. Eita, poxa. Aqui, 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 aqui. Caraca, olha a tropa, mano. Velho, eu tô com medo. Acho que se eu sacar a arma, vem esses militares tudo pra cima de mim. Olha isso. Aqueles ali parece que estão treinando, ó. Esses aqui, ó. Não vou nem caçar confusão. É desse jeito. Se você esbarrar num militar, já era. Deixa eu olhar dentro desse hangar aqui. Ó, dentro desse hangar não tem nada. Nada, nada, nada. Agora eu vou olhar aqui mais pra frente. Entra aqui. Tem um estacionamento aqui no fundo. Vamos ver se tem alguma coisa nesse estacionamento. Nada. Estacionamento nem tem carro. Ó, tem alguns carros aqui só. É, tem alguns carros aqui, mas não são muitos carros, não. Só tem três carros aqui. É, mano. Eu acho que o vírus... O vírus MV, né? O vírus mortos, vivos, que transforma as pessoas em zumbis. Eu acho que elas não entraram aqui no Ford Zancudo. Eu acho que o vírus nem chegou a entrar, porque não tem nenhum sinal... De mortos, nenhum sinal de surto do vírus aqui dentro. Não é uma dica de nada. Eu tô achando estranho. Parece que tem muito pouco militar. Vamos analisar mais lá pra cima. Ó, aqui pra baixo tá suave. Deixa eu ver a entrada aqui. Ó, a entrada aqui, vamos ver se ela vai abrir. A entrada aqui tá fechada. Tá vendo? Ninguém entra, ninguém sai do Ford Zancudo. Pra gente sair daqui, eu vou ter que fazer um malabarismo. Vamos lá, vamos ver se a gente acha mais militares aqui. Ó, a gente achou militares na torre, né? E os militares treinando aqui, ó. Tem militares treinando ali. Deixa eu dar mais uma olhada lá pra frente. Vamos lá do outro lado. Desse lado de cá não tem muita coisa, não. Ó lá, os militares treinando ali. Mas parece que esses militares não são inimigos. Ó, aqui a gente virou aquela hora. Vou dar uma olhada pra cá. Nada aqui. Eita, poxa, helicóptero. Mano, eu vi um helicóptero aqui. Eu tô ficando doido. Eu vi um helicóptero ali. Mano, eu até voltei pra ver se o helicóptero voltava, mas o helicóptero sumiu. E eu tinha visto um helicóptero aqui. Caraca, que sacanagem. Ó, tem um caminhão do exército ali. Aquele caminhão, ele é muito bom, esse caminhão ali do exército. Porque dá pra levar muitos sobreviventes. Se eu não me engano, cabe oito sobreviventes naquele caminhão ali. Vamos andando aqui mais dentro do forte. Ó, tem essa basezinha aqui. Ah, aqui é o corpo de bombeiro. Caraca, dentro do forte de Zancudo tem um corpo de bombeiro, mano. Ó, tem vários carros aqui do corpo de bombeiro. Não tem ninguém aqui. Que estranho esse forte de Zancudo. Eu tô achando que o forte de Zancudo, ele foi evacuado. Por isso que tem muita pouca gente aqui. E eu acho que esses militares que estão aqui, com certeza, eles devem ir embora ainda. Bom, aqui, deixa eu tomar... Vamos comer alguma coisa. Eu tô com fome. Pluckmatch. Comer três. Clean Walter. Pega duas. Fechou. Beleza, ó. A fome... A sede subiu quase toda. Bebe mais água. Bebe mais duas. Prontinho. Todas as barrinhas já estão cheias. Ó, outro... Ó, o caminhão andando, o caminhão andando. Passa tranquilo. Mano, eu tô achando muito estranho esses militares não me atacar. E eu não vou atacar eles não. Porque se eu for atacar eles, com certeza eu vou morrer. Aqui dá pra entrar? Acho que aqui vai... Tá fechado. Vamos entrar aqui dentro. Tem alguns carros aqui. Alguns carros do exército. É porque aqui não estão os militares. Aqui é o exército. Então, por isso que o exército acho que não tá me atacando. E eu tô com roupa do exército ainda. Então, vai ter mais esse motivo pra eles não me atacarem. Mas aqui não tem militar, ó. Caraca, o Ford Zancudo tá cheio de militares. Só que os militares estão até trançando aqui dentro. Passou um caminhão. Já passou um grupo de soldados treinando. Ó, agora abriu, mano. Liberou aqui pra mim. Não tem nada aí dentro. Deixa eu sair. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos ver se a gente encontra mais coisas. Ó, mais treinamento ali. Não tem nenhum militar treinando tiro. Ali já é treinamento de tiro. Que doideira. O Ford Zancudo, mano. No Ford Zancudo, parece que o vírus não entrou aqui dentro. E tá cheio de militares. Ó, aqui tem mais carros. Tem mais caminhões aqui. Eita poxa. Mano, vocês estão escutando? Tem um barulho de sirene ali. Será que é o corpo de bombeiro? Ó, mais militares aqui. Mais carros. Helicóptero. Eu já tô escutando. Ó, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Mano, se pegar sniper, será que vai ter perigo? Eu arriscando pegar sniper aqui. Olha o helicóptero, mano. Por onde que esse helicóptero tá indo? Vamos ver a direção que ele vai aqui. Cadê? 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 Cadê o helicóptero, velho? Não posso perder esse helicóptero, não. Ó, aquela direção ali... Vou até olhar pro mapa pra ver a direção que eles estão indo. Ó, se ele continuar em linha reta, vai pro oceano. Então pode ser um porta-aviões. Aquele helicóptero ali, ó, tá indo em direção ao oceano. Com certeza tem um porta-aviões do exército, então. Caraca, mano. Ó, ele tá indo pro oceano. Nem é Paleto Bay, porque Paleto Bay é do outro lado, ó. Ele foi direto, tá vindo nessa direção aqui. Caraca! Porte Zancudo tá cheio de militares. Cheio, cheio de militares mesmo. Ó, tem outro militar ali, ó. Tá vendo, ó? Protegendo agora a torre, ó. Tem um cara com a metralhadora agora ali na porta da torre. Da torre de controle, onde que parece que tem um comandante. Cara de fininho. Olha o tanque, mano! Olha o tanque! Mano, tem um tanque aqui dentro, velho. Que doideira! É, rapaziada. Forte Zancudo tá lotado de militares. É, são carinhas do exército. Tá parecendo que eles não são aqueles militares do Trevor. Por isso que eles estão sendo amigos aqui, ó. É membros do exército. Então, com certeza, eles fecharam, né, as entradas do Forte Zancudo. E o vírus MV não chegou aqui dentro. E o Trevor não vai caçar confusão com esses caras aqui. Porque dentro do Forte Zancudo, mano, olha o armamento dos caras. Dá vontade de ficar aqui no Forte Zancudo. A gente vai fazer uma base aqui dentro. E a gente fica junto com eles. É, mano, se for pra atacar... Atacar o Trevor com a ajuda do exército, vai ser melhor. Não vai, não? Que doideira, mano. Doideira mesmo, viu? Tem muito, muitos militares aqui dentro. Os caras treinando ali ainda. Eu vou caçar um lugarzinho pra me ficar. Não quero nem incomodar eles. Eu vou ficar aqui assim, ó. A gente para o carro aqui dentro. Acho que tem uma escada aqui que dá pra subir ali em cima. Iria ficar ali em cima, ó. Mas parece que nem dá pra gente subir ali. Mas a gente fica aqui embaixo, então. Caraca, mano. Eu tô estranhando esse tanto de militar que tá aqui dentro. E não são militares do Trevor. Eles estão com roupa do exército. Deixa eu ver aqui. Tende. Eu consigo fazer uma zona segura aqui dentro. Apesar que aqui já é seguro, né? Não tem nem zumbi aqui dentro do Fort Zancudo. Beleza. Camp Fire. Coloca uma fogueirinha também pra gente se esquentar aqui. Camp Fire, Camp Fire, Camp Fire. Coloca ela aqui, ó. Beleza. Que loucura, mano. Loucura mesmo. Dá pra gente dormir? Faz aquela safe zone num local seguro. Com certeza aqui não tem zumbi, não tem nada. Já tá caindo aquela tempestade aqui no Fort Zancudo. Eis a questão. A gente se une a esse exército aqui. Eu acho que a gente tendo a ajuda do exército vai ser bem mais fácil acabar com o Trevor. Só que talvez o comandante aqui, né? O exército não sabe de como acabar com o vírus. E eu sei. É só matar o Trevor que o vírus acaba. Então talvez eu dando essa informação pro exército, o exército ajuda a gente a acabar com o Trevor. Mano, o Fort Zancudo não tá abandonado. O Fort Zancudo tá cheio de caras do exército aqui protegendo o Fort Zancudo. E Fort Zancudo era um local que era pra ter muitos zumbis. Mas o vírus não entrou aqui dentro. Mano, tá muito insano isso aqui. E se a gente se juntar ao exército, aí que vai ser mais insano ainda. Que aí vai ser bem mais fácil a gente acabar com o Trevor. Porque a gente vai ter tanque. A gente vai ter acesso às armas bem mais insanas. E carros também. Tá cheio de carro do exército aqui. Cê tá doido. Vamos ficando aqui no Fort Zancudo, mano. Eu nem sei mais o que eu vou fazer. Porque o nosso objetivo era acabar com o Trevor. Só que se a gente se juntar ao exército, vai resolver praticamente metade dos nossos problemas pra acabar com o Trevor. Vai ser insano. Vai ser insano mesmo se eu me juntar ao exército. Beleza? Mano, eu vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E pra quem assistiu hoje até aqui, pode comentar assim, ó. Samuka, não, Samuka não. Pode comentar assim, se unir com o exército. Pode ser? Comenta essa frase que eu vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Beleza? Mas se a gente conseguir se unir ao exército, mano, a gente vai conseguir acabar com o Trevor. Beleza? E é isso. A gente vai ficando por aqui. Falou e fui! Fui! Fui!